Manos Tenta pôr um ar de zara ali 30 segundos para a liberação das tropas Maluco os cara velho 1º bloat 1º bloat 1º bloat Acho que a Evli vai começar no Red Bull 1º bloat 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 Falei para os cara vim ver 1º bloat 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 2º bloat 1º bloat 1º bloat Deu muito dano, hein? O cara me deu um silence muito bom. Olha só, é um treco usado por pessoas. Vamos lá, vamos lá. Nice. 5-0. Não tô falando, mano. Você vai jogar pra zoar, você ganha todas. Você vai jogar pra tryharder, você perde tudo. Se tivesse time aqui, o jogo tava 10, mas difícil. Não é entender que eu ia passar ali, mas não vou. Level 5. O problema do Ivern é o Dragon. Já é muito lento pra fazer dragão. Vamos lá. Um excelente dia pra você, Dragon. Cria igual a uma hiena. E seus amigos virão uma da longa. Deu ruim. Pega o level 6, vai. Pulo. 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 O que é isso? Eveline top Vamos embora Ué Por que que não quer Tô sem mana No manas Belezinha Poxa velho O cara tá em campão top mesmo Que é blue will Azul Nem água Mole Você me conhece Olha só Uma nuvenzinha Feliz Vamos agilizar aqui Tá bom É a galerinha Tá braba Tem raid aqui Estão desconectados Tá bom Voltei Ok Ok Deixa eu ver Turibolo É um dos melhores Posso fazer turibolo O graal Turibolo dá speed Tô com dois AD no time Compensa Dá um backdoor Lá No backdoor Não dive No bot Bot Sai dos caras Jogando muito recuado Tô com dois AD no time Vai lá, vai lá De bom tamanho, não tá não? Essa barricadas O outro caiu na mão da Ashe ali, que ele foi kaitá pro lado errado Complicou Mais de boas Vambora Como é que tamo? Tamo bem? É, vamos deletar o graal, né? Fiquei sabendo, pô Não sei porquê, mas vamos Dá pra fazer de novo o drag, né? Tá tendo treta no bot já de novo, cara Nossa, eu ganho muito speed no rio Ah, duas kills do Will, cara Vala, vala, vala Olha o blue aqui Peguei Peguei um blue Tá bom, né? Tá bom, né? Tá rolando no bot Vamos levar aqui, que é nóis Tranquiou não Eu não solo, né? Ninguém nessa parada Tem que saber jogar de suporte jungle E pra armar Mano, o cara veio da invade red, velho Coisa indecente Geralmente não se faz, né? Eita Ah, o mid vai cair, cara Como é que esse top caiu rápido? Jogou 14x5 Vai demorar um pouco pra ter aí coisa, qualquer coisa aqui Vem indo maravilhoso Oh O cara mandou Tem que ser muito abusado Fazer um negócio desse Mandar um warmog nesse Ivern Cara, foi estourado pela Evelyn Lá só a Evelyn tem mais ou menos kills Mas ele pegar a Mejagem Foi muito estranho, cara Abraço de Árvore Vambora Ó o dragão lá Caralho Caralho Caralho, não vai eu querer drag, velho Tchau. Isso é ótimo. Cara, três drags já, mano. A Margarida podia bater na Ward, né, mano? Eu só adoro fazer cócegas nos palhinhos das outras. Arauto, Arauto, eles fizeram. Red in 30. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Massa demais. Ué, cadê meu Red? O cara tenta roubar meu head toda hora, velho Tranquilo Vambora Joguezinho de Ivern tá massa, né? O cara vai ficar mais fraca? Ah, vamos tirar a pistola, né? Mas vai ter vários itens que vão dar pra substituir, velho Isso tem que ficar de boa Tem item novo pra caramba no jogo Eu não sei porque eles vão tirar a Dança da Morte Dança da Morte que é o item quebrado do game Beleza Ah, eu tenho que pôr o item aqui ativo Esqueço dele Cara, o cara até com o 8 está aqui de Mejage ainda Vamos lá, vamos lá Será que o Gage tá aqui não? O Gage já fechou Vamos na outra Acabou Caraca Falei que eu vou jogar com o Ivern, rapaz? Só sei jogar com o Champ ruim, mano Essa é a questão E aí, Dedéu? Cara, a live tá onde eu tenho 3 horas e 16 minutos É, vamos ficar tweet e YouTube que eu tenho que...